Tira do mudo no celular, Paulo. Tira do mudo no celular. Tira do mudo no celular. Tira do mudo no celular, Tira do mudo no celular. na Veraz, no Brasil. Paulo, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo de hoje. Muito bom. E para me ajudar no bate-papo, também temos aqui o Alexandre Barsi, CEO da Verity, moderador aqui da nossa sala de bate-papo também. Ale, seja bem-vindo. Obrigado, Chegão. Prazer estar de novo aqui sempre, inovando, como sempre, no digital. E prazer, Pontinho, prazer enorme estar com você aqui, meu amigo. Muito bom. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar agora nesse bate-papo o que está acontecendo. Queria lembrar a todos que a transmissão é ao vivo também no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Então, se você estiver na frente do computador e quiser acompanhar por vídeo, você também pode ir lá e acompanhar a gente nessas mídias. Você pode participar pro pessoal que está aí nas outras mídias, comentando de onde estão conectados, a cidade, o bairro, o estado, se está de casa, se está da praia, de onde está. Também a gente pode participar aqui com várias formas. Você pode mandar a sua pergunta, você pode marcar os seus amigos aqui, você pode também trazer outras pessoas pro bate-papo, pro pessoal que está no YouTube, basta copiar o link e mandar. Pessoal que está no LinkedIn, marca com arroba. E pro pessoal que está no Facebook também, basta copiar. E o pessoal que está no Clubhouse, que é uma novidade, né, que chegou pesada no Brasil aí desde quinta-feira passada. A gente vai, passado aí esses primeiros minutos da live, todo bate-papo principal, a gente vai trazer também a oportunidade de vocês participarem num after aqui, né. Então, quem quiser participar, mandar perguntas pro Paulo, o Managing Director da Verizon e também pro Alexandre Barsi, fica com a gente aqui no Clubhouse. E lembrando a todos também, o pessoal que está na transmissão ao vivo, que todas as lives do Intox digital oferecido pela Verity, também são traduzidas pra Libras, incluídas legendas em português, a gente reposta lá no YouTube do Intox, tá. Então, é importante, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo dos negócios também, né, ou que não consegue acompanhar aqui, né, tanto por áudio, quanto por leitura labial, manda ele pra lá, porque aí sim ele vai conseguir acompanhar com acessibilidade. Deixa eu aproveitar e ler a biografia do grande Paulo, Paulo que é Managing Partner responsável por toda a área de negócios da Verizon na América Latina, né, a operação tem um foco B2B, oferece soluções em multipataformas pros seus clientes, né, que são multinacionais, nacionais, em toda a América Latina, né, eu vou pedir pra ele explicar um pouquinho da Verizon na abertura dele, pro benefício da nossa audiência. Desde 2017, ele também faz parte do comitê executivo da Anchan, estamos lá, inclusive, aliás, um grande abraço pra Débora, né, super parceira, presidente da Anchan no Brasil, né, quem conhece a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que é super bacana, ele é apaixonado por música, toca instrumentos como violão, contrabaixo, teclado, né, faz banda, inclusive a banda The Corporate, que vários integrantes da banda já passaram aqui com a gente também no Intox, tem MBA com ênfase em negociações estratégicas, né, pelo Instituto Dali Carnegie e também mestrado em administração de empresas pela UNAERP, né, Universidade de Ribeirão Preto, pós-gradual em Marketing pela SPM. Também é investidor anjo, mentor e conselheiro de startups e cofundador do clube BR Angels. Paulo, seja bem-vindo. Tem alguma coisa que você não faz, só pra saber, assim? Muito bom. Bom, vamos lá, Paulo, vamos entrar na nossa pauta aqui, né, como é a questão. Paulo, vou pedir só um favor pra você, parece que você tá sem som no computador, você não se colocou no mudo. Só um minutinho, pessoal, do clube aqui. Deixa eu ver. Fala de novo pra mim, Paulo, por favor. Não, parece que você tá sem som no teu computador, Paulo. Faz só um favor pra mim, rapidinho. Faz a mesma coisa que você fez antes, entra e sai da tela, foi algum bugzinho aqui da ferramenta. Enquanto isso, vou pedir pro Alê, a importância desse bate-papo aqui também, pra você, de transformação digital com impacto na sociedade, né? A gente que fala tanto de transformação digital aqui no talks, mas é importante também falar, né, dos benefícios que isso traz pra sociedade. Sem dúvida, cara. Assim, primeiro legal, primeira oportunidade que já tá fazendo junto, né, o Clubhouse. Então, sem dor nenhuma, né, a tecnologia vem aí pra disruptar uma série de situações em nossas vidas no cotidiano, mas principalmente a sociedade, ela vai ganhar muito com essa transformação e a versão aí tem certamente um leque de produtos pra grandes empresas e que impactam a gente, né? Eu até no bastidor estava falando com ele pra ele trazer pra gente aí grandes exemplos sobre o uso do 5G, a evolução desse assunto, que é um assunto que todo mundo tem falado, né? E assim, mas ainda tem muito campo a ser explorado e eu acho que fundamentalmente isso vai mudar radicalmente a sociedade como um todo. Então, Pontinho voltou, se ele me ouviu aqui, meu amigo, qual que é teu? Tô ouvindo, espero que vocês estejam me ouvindo também, normal agora. Perfeito. Sim, agora perfeito, Paulo. Então, vamos lá, vamos abrir. Vou começar pedindo pra você explicar um pouquinho sobre a Verizon, para o benefício da nossa audiência. Legal. Bom, Verizon, que muitos chamam de Verizon, né, e não é nenhuma ofensa, né, porque, por curiosidade, né, é a junção de duas palavras, Veritas e Horizon. Ela foi criada em 2000, né, uma empresa que até uns 10 anos atrás a gente falava por orgulho, que era uma empresa nova, né, comparada com outros grandes grupos. Hoje em dia, já, nesse mundo disruptivo nosso aí, já tá com mais de 20 anos aí de operações. Ela iniciou as operações no Brasil através de outras empresas de telecomunicações e começou com um cabo submarino, né. Ela tem hoje um milhão e 500 mil quilômetros de cabos submarinos espalhados aí pelos seis continentes. Se você juntar todos esses cabos aí, você dá 20 vezes a volta na Terra, né, só pra te dar uma magnitude, né, do tamanho da operação. E a operação nossa na América Latina, ela é B2B, ela difere um pouco do mercado americano, onde o B2C lá o consumer é muito forte, né, vocês devem ter visto o Super Bowl recentemente aí, é a Verás, uma das grandes patrocinadoras do Super Bowl lá. E só o mercado B2C nos Estados Unidos, ele representa mais ou menos 72% dos 136 bilhões de dólares, né, que foi o fechamento, o faturamento nosso aí, tá. Cerca de 22 bilhões de dólares vem do B2B, que é o segmento enterprise. E a gente tem um terceiro pilar, que é fruto de aquisições que foram feitas de grupos como Yahoo, América Online, focados mais em EdTech, publicidade digital, que faz a parte de mídia programática. Então, são esses os três pilares. Eu, aqui na América Latina, a gente tem presença em 14 países, entidades legais em 20 países, e as soluções que a gente provei aí, como o Tiago já mencionou na abertura, basicamente em torno de conectividade, segurança da informação, soluções de cloud e um pouco também de aceleração de conteúdo pela web. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pela explicação inicial. Queria pedir um pouquinho da tua visão, então, de transformação digital, né, a gente vive num mundo hoje que parece que tudo tem que ser digital, simultâneo, online, né, e como que a gente faz, então, para transformar efetivamente a cultura das empresas, para que a transformação digital, digital, perdão, não seja somente aplicativos e softwares implementados? Você tocou num ponto crucial, né, Tiago? O pessoal fala transformação digital, aceleração digital por conta da pandemia aí, e realmente tem muita inovação e muita tecnologia por trás disso. A gente vê no próprio mundo das startups a quantidade de inovações, né, a quantidade de coisas novas que surgem aí no dia a dia. Mas de nada adianta você ter uma tecnologia que é estado da arte se você não trabalhar a cultura da empresa, se você não trabalhar o mindset das pessoas. Então, o que a gente vê aí, muita gente com boas ideias, mas com pouca execução. Muita gente perdida também, muita gente achando que precisa implementar alguma tecnologia nova, porque se ela não implementar, ela vai ficar para trás, mas não necessariamente aquela tecnologia, às vezes, é aderente ao seu modelo de negócio, tá? Então, acho que o primeiro ponto e o primeiro grande desafio é se perguntar, você enquanto empreendedor, como executivo, como colaborador da empresa, né, a gente realmente pensa digital, porque a questão é pensar digital, né, é você quebrar um pouco aquele paradigma que a gente tinha, né, de pensar puramente na relação fornecedor-cliente, e isso começa a se expandir para outros stakeholders, tá? Na veragem, por exemplo, a gente já vem definindo aí esse processo de transformação há uns três anos, implementando melhorias de processos, investindo em inovação, mas também em educação, em aprendizado das pessoas, né, e como se inserir nesse contexto aí. Então, a gente definiu quatro stakeholders. Primeiro, os nossos clientes, né, sem cliente você não consegue sustentar o seu negócio. Segundo, seus colaboradores, eles têm que estar extremamente alinhados com o seu propósito, o propósito tem que estar claro também, e para onde a gente está navegando. Depois, os acionistas investidores, né, e são dessas fundamentais no processo aí de crescimento contínuo do negócio, e por último, uma não menos importante, que nem eu falo, a sociedade, a comunidade, ou seja, o que a gente chama de give back, ou seja, o que você está fazendo também é, para trazer algo de retorno para a sociedade como um todo, seja através do serviço que você presta, ações de responsabilidade social, inclusão digital, a gente ouve muito hoje em dia o pessoal falar da DSG, né, a parte do meio ambiente, o social e a parte de governança, isso agora vai passar a ser um selo também, né, um selo de qualidade, um selo onde muitos consumidores vão começar a prestar mais atenção, investidores também, né, antes de fazer qualquer tipo de interação, né, com o seu negócio. Então, acho que no conjunto da obra, a transformação digital, ela passa por tudo isso, é a tecnologia, que é, junto com inovação, mas também um grande processo de cultural, de transformação cultural das pessoas. Muito bom, você pode ler? Legal, é, Pontinha, é muito interessante estar comentando essa questão da cultura, né, um tema que a gente, quanto mais a gente fala, né, e assim, as pessoas têm que entender o quanto isso é importante, né. Eu dou conselho para uma empresa, para uma agência de marketing, né, uma agência pequena de marketing, e a gente estava conversando exatamente sobre esse tema, né, da questão da cultura, né, como que essa questão da criatividade pode ajudar essa questão do endomarketing, né, porque muitas vezes a empresa está se preocupando em levar uma imagem diferente para fora, está se comunicando com as redes sociais, usando essas redes novas para se falar, e muitas vezes esquece internamente dos seus colaboradores, né, e a gente fez ali uma, fez uma avaliação entre alguns clientes dessa, dessa empresa, de que o quanto desses colaboradores conheciam, de fato, o produto que a empresa entregava, e foi uma grande surpresa para algum desses executivos, né, porque eu estou falando de digital, levantes, ponenciando para fora, mas às vezes você pergunta internamente assim, mas você sabe o que eu vendo? Você sabe que tipo de produto eu faço? E um dos sócios dessa empresa comentou com ele, falou, olha, Ale, você sabe que a minha esposa, eles têm um trabalho tão forte de endomarketing, né, que quando ela vai comprar um produto, ela olha na gonda, ela fala assim, eu vou comprar esse produto com a minha empresa, ou ela fez esse produto, ou ela faz parte da cadeia deste meu produto, né. Legal. Uma coisa que é super importante na questão da transformação digital é de você catequizar os seus colaboradores, que ao mesmo tempo que eles estão ajudando o seu próprio negócio, né, a levantar, eles também são consumidores do seu próprio produto, né. Como é que você pode falar para os outros e esquece falar daqueles que são os maiores, né, agentes de transformação do seu próprio negócio, né. Isso é uma coisa bem interessante, né, quando você fala de cultura, é uma coisa de que está trabalhar fortemente essa questão do endomarketing, né, um tema que a gente está puxando aqui para falar, que é trazer para os seus colaboradores, né, mais do que eles se adaptarem, enchem o modelo novo, de que as empresas estão dentro da tua casa, muito mais fácil agora, né, elas fazem uma escolha muito mais rápido, mas principalmente, o quanto os seus colaboradores, que agora estão dentro do seu ecossistema, conhecem o teu produto. Para mim é uma coisa... Ótimo ponto. Deixa eu pegar um gancho que você falou, que é muito importante. Tecnologias, voltando à tecnologia IoT, né, que é a internet das coisas, né. Hoje, por exemplo, você vai no mercado, vários mercados lá nos Estados Unidos, isso já está acontecendo pela América Latina também, você tem lá um QR Code, um código de barra, onde com o seu smartphone você vai ali, você clica e você consegue descobrir, desde a origem até o destino, tudo que aconteceu com aquele produto, entendeu? E já tem grupos e comunidades de consumidores, né, sendo criados, né, num movimento de só comprar produtos, né, onde eles tenham esse nível de conhecimento do que está passando, tá? Só para vocês terem uma ideia, vocês tem uma ideia do quanto que só os Estados Unidos, eles perdem por conta de fraude, de envio de medicamentos, envio de vacinas agora por conta do Covid, né, por conta de fraude e de desvio de produto, 75 bilhões de dólares, tá? E aí, qual que é uma maneira que eles estão achando, né, para mitigar isso daí, né, só através de soluções de IoT aí, e através desses processos onde você começa a colocar sensores, né, codificadores, né, nos produtos, desde a origem, né, passando por todos os processos de logística, né, até chegar no ponto de venda, entendeu? Isso aí exige investimento, existe planejamento, logística, né, mas é uma coisa que os empresários e os investidores estão vendo que já tem um retorno, porque já tem um público-alvo, que nem você falou, Barsi, né, pensando, né, e atuando fortemente nesse sentido, de só consumir esse tipo de produto, por exemplo. Então, deixa eu aproveitar, fazer uma pequena interação aqui com a nossa audiência, né, afinal de contas, tem bastante gente conectada no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e também no Clubhouse, mas, ó, o pessoal aqui mandando um super abraço para você, Paulo, Marcelo Munerato, aqui, ó, legal, você, o pessoal, Orlando Sintra, que já esteve com a gente também no Enton, falando das startups, a qual você é conselheiro lá, muito legal, e também o pessoal mandando aqui muita mensagem no YouTube, né, falando que é um tema super quente, eu queria aproveitar e explorar contigo, Paulo, acho que não tem como olhar para Verizon e não lembrar de telecomunicações e não lembrar de 5G, e como usuário de tecnologia, eu acho que o 5G foi muito anunciado, não chegou no Brasil ainda com peso que a gente sentiria, né, eu vejo meu celular trocando para o 5G e de vez em quando eu manualmente volto ele para o 4G, de vez em quando ainda, porque ainda tem, né, muito incipiente, muito novo, só que é o futuro das comunicações, como é que vocês estão olhando para o 5G? Legal. Só faz um favor, Paulo, se tira do mudo no Clubhouse, por favor. Desculpa, só um minutinho. Eu tinha te colocado do mudo por causa que estou com um pequeno eco no... Melhorou agora? Agora está legal. Então, Tiago, eu acho que vocês já exploraram esse tema aqui, mas acho que é sempre bom reforçar, né? A Verizon, fazendo um pouco de merchan, se me permitir, mas o 3G, o 4G e o 5G surgiram nos laboratórios de inovação da Verizon, tá? Não que ela seja a melhor, entendeu? Mas, assim, a questão de você sair na frente, isso conta bastante nesse processo. Quando você saiu do 2G lá para o 3G, teve um certo ganho, né? Você começou a ter acesso a mais áudios, a mais vídeos, e antes era mais texto, mais voz. Do 3G para o 4G, aí foi um ganho maior ainda, e a gente fala muito do LTE lá nos Estados Unidos, né? Long Term Evolution, que é a tecnologia 4G lá, que ela te permitiu aí você avançar para a gamification, avançar para soluções de realidade aumentada, e outros tipos de aplicações que consomem muito, né? Então, isso já atende, de certa forma, hoje, o consumidor comum, tá? O 5G, na verdade, ele é uma peça-chave para o que a gente chama da Revolução Industrial 4.0, da Indústria 4.0, porque ele passa a tirar da gaveta uma série de projetos e ideias que já existiam, mas que até então não existia uma tecnologia que fosse um enabler, né? Um facilitador para que isso virasse um modelo de negócio, um Product Market Fit, né? Que a gente chama. Então, por exemplo, cirurgia à distância, é uma coisa que não podia se pensar em fazer isso antes do 5G por conta dos riscos, né? Isso são testes, são feitos em laboratórios, para vocês terem uma ideia, nós ficamos quatro anos testando o 5G em laboratório, até ele virar comercial, tá? Então, não é uma coisa que você estala o dedo assim, ele simplesmente vai sair, tá? E tem muito erro nesses testes também, então você tem que mitigar risco também, porque você tem uma responsabilidade muito grande quando você passa por uma tecnologia exponencial como é essa do 5G. Carros autônomos, né? Vários testes falharam com carros autônomos, aí inclusive até acidentes aconteceram, por quê? Tem um processo no, uma das peças-chave do processo telecomunicações do 5G, a parte de latência. Só para explicar um pouco latência para as pessoas, a latência é o tempo que leva entre você acionar um comando, aquele comando ir até uma fonte, processar e voltar para você, com alguma informação, para você tomar a decisão, entendeu? No 4G você chegou a atingir latências na faixa de 10, 20 milissegundos, o que é excelente, para vocês terem uma ideia, um piscar de olhos leva 10 milissegundos, tá? No 5G nós estamos chegando a 1, 2 milissegundos, ou seja, é menos que um piscar de olhos, tá? Então, quando você vai lá, você tem milhões de sensores no carro autônomo, para que ele funcione, o processo de tudo que ele precise, entendeu? É fundamental você ter uma latência desse nível, porque se você atrasar 2, 3 milissegundos, você pode causar um acidente, entendeu? Então, o 5G, por exemplo, ele está entrando nesse caminho aí para viabilizar projetos como esse, né? E aí eu vejo alguns exemplos que o Brasil já está indo muito bem, usando um combinado, né? Do 5G com o IoT, a agricultura 4.0. Como vocês sabem, o Brasil tem a segunda maior agricultura do mundo, e a tecnologia no campo, eu acho que é uma coisa que a gente pode se orgulhar, sim, porque apesar de todos os problemas e gargalos que a gente tem aí, a coisa está avançando, né? Então, você falou do 5G comercial, o 5G comercial no Brasil ainda não está disponível, porque depende do regulatório, depende da Anatel lançar lá o leilão, esse leilão já foi atrasado por uma série de motivos, né? Tinha um problema de conflito de Spectrum aí, também com outros sinais, entraram na corda agora, e se tudo der certo, agora em junho, julho, o governo lança o edital aí para fazer a licitação dos Spectrum, tá? Aí a partir daí você coloca mais uns seis meses para o desenvolvimento, e a gente, se Deus quiser, deve ter em 2022 aí o 5G comercial. O 5G privado, isso já existe, né? Por exemplo, empresas como General Motors, Walmart, e já estão fazendo testes com a gente lá nos Estados Unidos, e agora querendo replicar isso para outros mercados, na Europa e até para a América Latina, onde você pode atuar isso em questões de robótica e automação industrial também, entendeu? Que é outro fator cheio. E no campo, você já vê aqueles tratores, né? Enormes, assim, já viram várias vezes lá, operando sozinho, entendeu? Então, isso já é fruto de um combinado aí, de um bem bolado, né? Entre sensores, né? Fruto do IoT e a comunicação com a tecnologia 5G, que traz, né? Essa facilidade aí para a operação. Muito bom, muito bom. O Alê quer interagir? Não, assim, muito legal, né? Escutar essa história. Primeiro, interessante, né? Escutar que a Berson faz parte dessa história aí, né? Do 3G, do 4G, né? E aí, você colocar essa questão dos projetos, eu sempre trago aquela, aquelas famosas experiências do nosso dia a dia, da transformação digital, de que eu sempre digo que a Netflix, ela está onde ela está hoje, em função de projetos engavetados que, naquele momento, não era oportuno, né? Quando alguém fala o seguinte, olha, mas a Netflix foi lá e a Blackbuster dormiu no barulho, não percebeu o movimento e tal, mas naquela época não existia a tecnologia suficiente para fazer streaming, né? E hoje a gente tinha, naquela, quando a Netflix nasceu, ela nasceu exatamente na onda da exatamente da conectividade que permitia fazer exatamente isso. Então, a gente está falando desses projetos que você acabou de comentar, agricultura, muito legal, né? Refletir sobre isso, sobre a questão do agro, é bem interessante, mas certamente vão nascer novos negócios, né, Pontinho? Que a gente nem imagina, né? Em função do 5G, empresas que vão aproveitar que estavam ali aquele projeto e que tem muita gente navegando e de repente nasce um concorrente de uma hora para a outra e cria um produto em cima do 5G e que abraça uma causa, a gente está falando exatamente aqui, né? Tiago acabou de falar aí, em uma semana a gente está aqui falando no Clube House, né? Explodiu uma nova rede social, ou seja, até então a gente só tinha ali duas, três redes sociais, né? LinkedIn, Facebook, Instagram, agora temos uma quarta, né? E que acabou de nascer e foi rapidamente, ou seja, é quase difícil. Você sabe que meu filho esse dia me perguntou, pai, eu estou aqui participando da escola, o pessoal está falando de 5G, ele tem 14 anos, eu acho muito legal isso, né? Muito legal, ele está com na nona série e já estão falando sobre isso com ele, né? Especulando sobre esse tema e ele falou, pô, é aplicabilidade, né? E eu me lembro que a semana passada, né, Tiago, eu estava conversando com o Rodrigo Dantas, do Banco Itaú, e eu fiz essa pergunta para ele, né? Enquanto head de banco, né? A aplicação do 5G e de novo, né? Assim, é difícil de explicar, mas chegou a falar, Alexandre, eu acho que é possível que a gente use holograma para fazer alguns serviços bancários, né? E coisas que falaram, não é possível, né? E eu acredito que é totalmente possível a partir de agora. Vocês têm algum case pensando em holograma, em algum teste laboratório, alguma coisa? Você viu isso, Pontinho? Tem, é, bom ponto esse. Vamos falar um pouco de educação, então, que é outro setor crítico, né? E tudo que está acontecendo aí com essa questão de ensino à distância, e que todo mundo questionando, que nem a gente está trabalhando remoto, né? Muita gente, como é que vai ser o depois, né? Se vai ser alguma coisa híbrida, ou com quem fica permanente em home office, quem volta, entendeu? Eu acredito ainda no modelo híbrido. O que tem acontecido, por exemplo, no segmento de educação, e aí entra na parte de hologramas também, são aplicações de realidade aumentada e realidade virtual, né? E isso está sendo possível, porque baroteou-se muito, né? Os headsets, aqueles óculos, né? O custo, eles já existem há vários anos, mas era proibitivo os custos, né? E agora, se vocês terem uma ideia, a gente doou um milhão, um milhão desses aparelhos para as escolas nos Estados Unidos, durante a pandemia, para dar condições das, dos estudantes, né? Terem essa experiência, e eles chegam não só trabalhar com hologramas, mas eles passam a criar avatar e criar mundos, entendeu? Da casa deles, para viver experiências. Então, por exemplo, algumas universidades ou escolas começaram a coletar fotos de quando o homem pousou na Lua, e aí, de repente, você está lá, como se você estivesse na Lua, entendeu? Vendo um astronauta do seu lado. Ou você está num museu lá, estudando como é que foi a evolução do homem, da sociedade, né? Então, isso tudo entra dentro desses aplicativos. Agora, o que eu fiquei mais impressionado, Bárcio Thiago, é que agora existem câmaras frontais nesses aparelhos, então você passa a sair daquele seu mundinho, que você fica sentado para não bater em lugar nenhum, né? Porque você não pode se mexer, né? Porque você não vê nada ao seu redor. A partir de agora, você, com essas câmaras frontais, você consegue ver as suas mãos, né? Ele, rapidamente, ele vai mapeando todos os ambientes em 3D que estão ao seu redor, e você consegue andar pela sua casa, andar pelo seu escritório, mesmo estando vivenciando um outro mundo em paralelo. Ou seja, você imagina o tanto de coisa que não é possível ser feita, né? Em cima desse, com um tapete inicial que estão dando nesse sentido. E aí, Thiago, você com uma câmera dessa aí, na sua moto, hein? O seu áudio, o Itron, hein, cara? Como que vai ser, hein? Eu já faço milagre com as camerazinhas 360, etc. Aliás, os clipes do Thiago lá, do The Corporate, foram fantásticos, né? Aquilo ali ficou edição profissional, né? Aliás, o Júlio Pina está aqui na nossa audiência no Clubhouse, abraço para o Júlio aqui também, que já esteve com a gente no Intops, aqui no LinkedIn, já esteve no YouTube, e agora está no Clubhouse testando a ferramenta. Segura aí, Julião, daqui a pouco a gente vai subir para um bate-papo bacana aqui no Clubhouse também. Thiago, deixa eu dar só um insight do Clubhouse, eu não sei se estão sabendo, mas essa aplicação surgiu no começo do ano passado, e rapidamente ela pegou aportes aí e pegou um valuation de 100 milhões de dólares, né? Ela está recebendo um aporte agora que ela vai chegar a 1 bilhão de dólares, ou seja, vai virar um unicórnio, vai ser um unicórnio mais rápido, né? Da história ali, pelo que estão prevendo aí. Para você ver, e é uma coisa focada muito em linha com o crescimento que a gente está vendo aí de audiobooks, né? E de podcasts também. Então, está pegando carona nisso daí, interessante. E você sabe que a gente está falando aqui de transformação digital, estamos falando aqui de tendências, estamos falando de impacto na sociedade, tem uma discussão muito grande agora sobre o nível de acessibilidade dessa ferramenta, uma vez que ela já é um pouco elitista, talvez, por só ser para devices Apple, o que no Brasil a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Apenas um em cada dez celulares, se não me engano, são iOS, e ao mesmo tempo também que faltam ferramentas de inclusão. E aí, a gente está falando aqui que inovação e transformação digital tem que trazer benefícios para a sociedade, tem que trazer diversidade, impacto no meio ambiente, carbono zero, tem que trazer inclusão social. Aí eu te pergunto, Paulo, pergunta foguinho aqui da nossa transição do Intalks, como lidar com isso? Porque toda nova tecnologia, até que ela seja democratizada, ela vai ter early adopters de uma determinada classe, de um determinado país, etc. Como lidar com essas expectativas e como é que vocês olham isso para frente? É um bom ponto esse, né? Na verdade, quando a gente fala em inclusão, você fere esse princípio, né? Quando você começa a fechar, né? Eu acho que, na minha opinião aí, e por tudo que eu tenho vivenciado aí de experiências, né? Eu acho que tudo no começo, ele começa, a experiência, ela começa um pouco mais restrita, né? Vamos falar de um MVP, né? Quando você está validando ainda a solução, ela não ganhou uma escala ainda, nem para justificar, às vezes, você nem atingiu o break-even, né? Então, você está tentando ver como é que você pivota a coisa para ela realmente ganhar escala, antes de abrir isso, né? Ou abrir, porque o risco que você corre de abrir isso tudo de uma vez é o tom do ser maior ainda, entendeu? Porque você começar ali criando alguns, como é que fala? Alguns layers, né? E testando isso daí. Agora, eu não acho que nenhuma tecnologia hoje que não for inclusiva vai sobreviver por muito tempo, entendeu? É uma questão de você adaptando o modelo de negócio, tá? Pelo menos, você ouvia muito falar antigamente de soluções proprietárias, né? E hoje em dia, você raramente ouve isso, né? As soluções normalmente são abertas, né? As próprias programações são mais abertas, né? Então, os conceitos de APIs também surgiram, né? Para quebrar isso daí também. Ou seja, você ter integração entre plataformas, porque quanto mais integração você tem, maior o leque que você abre do seu negócio, né? Para ele fluir, tá? Agora, é de novo, é uma questão de sobrevivência aí, né? Se você quer que seu negócio perdure, né? Eu acho que quanto mais você abrir, tá? Mais chance você tem de sustentar. Ótimo, muito bom. Adoro quando o convidado reverte a pergunta foguinho, melhor do que foi a intenção da pergunta. Muito bom mesmo. Pessoal, deixa eu ver aí, trajinho um pouquinho com a audiência que está aqui no LinkedIn no YouTube, né? Mandar um abraço para todo mundo aqui. Pessoal, estou vendo gente de São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, deixa eu ver de onde isso aqui. Isso, também Gramado. Estou vendo o pessoal do Belém do Pará aqui. Estou vendo gente de São Paulo, Portugal, Estados Unidos, México. Muito legal, gente. Ver a audiência, o pessoal do LinkedIn, o pessoal do YouTube. Infelizmente, não consigo ver a audiência. Vocês comentem aí de onde vocês são, para a gente poder trazer essas informações. E a salinha aqui no Clubhouse, também bombando aqui, ó. 100 pessoas acompanhando aqui esse bate-papo super bacana. Com o Paulo Pontinho, que é General Manager da Verizon. E com o Alexandre Barsi e o senhor da Verde. A gente está aqui falando de transformação digital e impactos na sociedade, tá? Segura aí o pessoal que está no Clubhouse. Daqui a pouco a gente começa uma sala mais interativa aqui com vocês. Por enquanto, a gente está pegando só as perguntas do pessoal que está na transmissão. Ao vivo, a moda antiga. A moda antiga é vendo as pessoas. E a nova é só ouvindo as pessoas. Está sendo inédito hoje aqui. Sem dúvida. Você sabe que eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é a primeira vez, tá? No Clubhouse. Ninguém fazendo transmissão simultânea, multiplataformas, com áudio e vídeo, né? E selecionado igual a gente está fazendo aqui. É, muito legal isso. Parabéns aí, Tiago. E o pessoal. E Talks Digital inovando, Tiago. E Talks Digital, powered by Verity, Regus, Level e várias plataformas. Agora, Paulo, deixa eu abrir um outro tema aqui. Cara, não tem como falar de transformação digital, falar de inovação, impacto na sociedade, sem falar do maior problema que a gente enfrenta hoje na tecnologia, que é usuário, proteção de dados, fraudes, etc. Como garantir a segurança na inovação? Como garantir que a inovação esteja na frente do fraudador, né? Parece que até o Pix esses dias, já vi que o pessoal achou uma forma lá de fazer com que algumas pessoas caiam aí em falsos Pix, etc. e tal, troca o último número do CPF da pessoa, coisa desse sentido. Como que vocês veem isso, né? E como que dentro da Verizon vocês tentam, tem áreas de desenvolvimento específico? Fala um pouquinho para a gente. Legal. É um ótimo ponto esse, um ótimo tema. Deixa eu te passar uns dados que eu tenho, então, sobre Data Breach, que vai em linha com o que você está falando aí, Tiago. Você tem uma ideia, a Verizon, ela faz um... Ela cumpriu um relatório de quantidade de ataques que ocorrem no mundo e ela gera um relatório que se chama DBRR, né? Data Breach Investigations Report. Isso é feito em parceria com a Polícia Federal também dos países, com instituições financeiras, privadas, ou seja, não é só... A Verizon só participa para pegar esse Big Data aí e estruturar esses dados aí e virar o relatório de tendências. Então, alguns números aqui, você tem uma ideia de como está crescendo essa parte de ataques, né? Em 2007, a gente avaliou 136 ataques com violação de dados que foram reportados em 500 eventos. Isso em âmbito global, tá? Em 2020, nós já chegamos a 3.950 fatos confirmados de violação de dados em 32 mil eventos, tá? Que aconteceram só com empresas, não estamos falando pessoa física aí. Então, 43% deles são relativas a aplicações pela web, onde você é atacado através de uma abordagem pela web. E aí tem muita coisa de phishing no meio também, malware. Malware, dentro do malware, o handsomware, né? Que a gente ouviu tanto falar aí uns dois, três anos atrás, aí representa 27%, a maior parte. E 58% dos alvos dos hackers, né? São dados pessoais, tá? E a parte que a gente chama de pre-testing aí, né? Que é a parte de se passar por você. Vocês estão vendo muita coisa acontecendo aí também em WhatsApp, sendo clonado, né? E eu também, infelizmente, fui trabalhando com isso, para você ver, né? Então, de novo, fica aquela dica para todo mundo aqui. Não deixem de fazer aquela autenticação secundária, né? Em dois fatores. Porque isso daí mitiga muito esse tipo de abordagem de clonagem, tá? A gente só tem uma maneira de mitigar isso, Thiago, respondendo a sua pergunta. É investir em segurança. Não tem outra maneira, né? Muita gente, como nunca foi atacado, ou acha que nunca foi atacado, não coloca isso como prioridade, entendeu? Até o dia que é atacado. A gente vê isso por entrevistas que a gente faz com esse pessoal que a gente atua, né? E o Rosado, que a gente, outro dia, foi implementar uma solução de análise de vulnerabilidade da rede de um cliente, e durante a implementação, a gente descobriu que ele já vinha sendo atacado por quatro anos, sem saber. Ou seja, dados estavam sendo desviados de algumas informações confidenciais de clientes, de funcionários, e de uma maneira tão sutil que nenhum funcionário dele da área de TI de segurança conseguiu pegar isso daí, entendeu? Aí, depois que a gente implementou essa ferramenta durante o processo, já alarmou na hora, no dashboard dele ali, e aí ele viu o tamanho do buraco, entendeu? Então, isso acaba virando saving, na verdade, né? Isso é dinheiro, é o prejuízo que você está tendo. Às vezes, você nem sabe de onde está vindo esse prejuízo na hora que você faz o fechamento lá do ano fiscal, mas, muitas vezes, fazendo esse tipo de trabalho, de prevenção, que a gente fala, né? Vale a pena. Ou seja, o barato sai caro. Você postergar o investimento e esperar sendo atacado, hoje em dia, porque não tem jeito. Da mesma maneira que a tecnologia evolui, a sofisticação dos ataques vai continuar evoluindo também. Entendeu? Isso faz parte do negócio. Muito bom. Muito obrigado. O Alexandre Barsi saiu daqui da nossa transição ao vivo, mas ele continua no Clubhouse. Deixa eu trazer, enquanto isso, um pouquinho aí para vocês, das perguntas da audiência. A gente está recebendo muita coisa aqui, Paulo. Está bem bacana. Assente atrás aqui, lá no YouTube, para a gente, que, por exemplo, a Apple e o Facebook brigando muito com relação à segurança digital. Então, empresas que querem ter uma plataforma fechada, como é o iOS, etc. e tal. Tanto que o próprio Clubhouse... Desculpa te interromper, eu não estou ouvindo no... Oi, perdão. Ah, tá. Agora sim. Bingo da live, né? O host se deixa no mundo, você sabe como é que é. Estava falando aqui o seguinte, pessoal, que empresas lá no YouTube, por exemplo, a Cíntia traz uma discussão interessante, empresas como o Facebook e a Apple brigaram recentemente, né? A gente viu notícias de mercado aí, que é a Apple que investe em uma plataforma fechada para ter maior segurança, enquanto o Facebook, Android e muitas outras, que caminham para uma linha mais de open source. Isso. E aí fica também, o open source traz também a possibilidade de menor segurança, né? E existe algum lugar que essas duas tecnologias vão convergir de forma a andarem juntas, né? O que é mais seguro? E aí eu vou te dar esse exemplo exatamente do Clubhouse. O Clubhouse, até então, o que a gente sabe é que ele é exclusivo para o iPhone, porque não pode gravar a conversa, enquanto nos Androids ainda é possível gravar a conversa. Então, estão tentando fazer de uma forma que funcione lá. Então, em que momento essas duas vertentes, open source e uma plataforma fechada com mais segurança, vão convergir? Elas vão convergir. É isso que você falou. Não tem nem muito puxar para um lado ou puxar para o outro. Entendeu? Porque dos dois lados você tem uma certa vulnerabilidade, né? Assim, para colocar. Eu acho, o próprio, por exemplo, o Clubhouse, ele está vendo uma maneira de incluir outros tipos de usuários, entendeu? Outro tipo de perfil aí também. Porque eu acho que não é interesse deles, ainda mais que eles estão recebendo algum investimento e aporte, ninguém coloca dinheiro ali para ficar crescendo dois dígitos, entendeu? Então, a única maneira dele escalar isso, ele ganhar outros mercados. E aí vai através de outras tecnologias, tá? Eu acho que o passo que você tem que dar é a questão do planejamento. Você também não vai sair abrindo tudo quanto é... Como é que fala? Aplicação ou política que você tem da sua empresa da noite para o dia, entendeu? Você tem que primeiro fazer um estudo. Isso aí não é um estudo... Às vezes você faz sozinho, você precisa aí de empresas, né? Que te auxiliem nisso, consultoria, né? Para mapear a primeira coisa, né? Que a gente pergunta, Tiago, né? Pode ser trivial isso, né? É para o cara, né? Qual o dado que você quer proteger? E pasme, muitos não sabem. Eu sei que eu tenho dado aqui, aqui e ali, entendeu? Então, o primeiro trabalho que a gente faz é... Ok. Quais são as fontes de dados que você tem, né? Quais são os canais que você atende? Por onde que entra? E aí você começa a criar políticas para cada um desses canais, entendeu? E aí você vai vendo dentro desse contexto como é que é o benchmark, como é que é a sua concorrência, né? Naquela parte específica do processo para ver até onde você consegue abrir a sua plataforma. Então, é um processo aí que demanda um planejamento, né? Mas, é claro, eu não acredito, eu, Paulo Pontinho, em plataformas 100% fechadas. Eu não acho que elas conseguem sobreviver dentro dessa realidade que a gente está vivendo hoje e do que vem pela frente aí, né? Por muito tempo. Muito bom. Temos o Barsi de volta. Fala, Barsi. Desculpa, cara. Não sei o que aconteceu aí. Deu um apagão geral. Mas, eu queria voltar sobre o tema segurança. Na verdade, é só colocar uma observação, né? Alê, você está travando um pouquinho o seu áudio. Não sei se o seu som está bom aí. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, está bom. Não sei o que está acontecendo. Não, está bom. Legal. Então, só para refletir, só uma questão da segurança, né? Eu acho que a gente... E aí, eu queria aí, se vocês têm algum dados, até outras, até para o Tiago, se ele conhece alguma informação. Mas, eu acho que falta essa questão da segurança, né? Quando a gente fala do indivíduo, da sociedade, a gente falta um pouco da conscientização, né? A gente tem cada vez mais, vendo a tecnologia avançar cada vez mais rápido, trazendo os grandes benefícios, levando para as pessoas que a experiência digital é uma coisa super importante, mas, do outro lado, a gente não vê ninguém explicando sobre a conscientização de você cair em armadilhas, né? Como que o Pontinho, como um cara super excluído, eu sei do caso que aconteceu com ele, ele foi pego nessas questões de pesquisas, né? E você, de repente, passa por isso. É como é que as empresas, que estão cada vez mais oferecendo as grandes experiências, deveria ter lá dentro do seu pacote de governança, dentro do seu pacote de atitude, né? Com a sociedade, de também conscientizar as pessoas que vão começar a usar o teu produto, olha, tome cuidado, né? Cuidarem com o phishing, né? Como é que você não pode ser pego para essa questão desses programas de segurança? Então, eu vejo muito pouco ou quase nada, né? E, de novo, talvez é porque eu não assista ou não conheça alguém que esteja fazendo sobre isso, mas falando desse tipo de assunto, a conscientização da sociedade sobre o tema de como evitar fraudes. Por quê? Cada vez mais isso se avança, né? A gente cada vez mais, quando a gente entra no 5G, por exemplo, como é que as pessoas vão cada vez mais se adaptar com tecnologias, cada vez mais rápido, né? Você comentou a questão dos milissegundos, né? Em segundos você pode fazer alguma coisa para você reverter, pode ter um negócio astrondoso, um prejuízo mega. E o que essas empresas estão fazendo, né? Porque os bancos, por exemplo, se eu não me engano, quando você comete algum erro dentro da plataforma deles, eles te reembolsam, eles te ressarcem, né? Tem uma história sobre isso. E as outras empresas, né? Eu não sei como que isso está sendo visto. Não sei se algum de vocês dois tem alguma visão sobre esse tema da conscientização da segurança da sociedade. Quer falar, Tiago, primeiro? Bom, eu acho que, Bárcio, a conscientização começa... Perdão. A conscientização começa no momento onde as empresas e as pessoas entendem de que a gente está vivendo um mundo novo e de que todo dia as pessoas precisam se interessar pelo tema segurança. Infelizmente, assim como a LGPD, o brasileiro tem a síndrome do imposto de renda. A gente deixa para fazer tudo de última hora e é sempre se atualizando nos 47 do segundo tempo. Então, eu acho que... Eu queria até ouvir o Paulo. Acho que a gente precisa mudar isso como cultura do nosso país. O americano é muito mais seguro que a gente, o europeu também, por motivos como esse. Concordo. Eu volto de novo no meu ponto ali. É planejamento e governança, entendeu? Isso falta muito. Infelizmente, a gente não tem também bons exemplos, né? Então, acho que tem muito que evoluir aí. A questão da LGPD, acho que você tocou num ponto fundamental aí, Thiago. A gente já sabe disso há mais de dois anos. E aí, como foi postergando a data, o pessoal foi deixando isso como prioridade 2, 3. Ao invés de aproveitar o tempo e fazer uma imersão e realmente vir mais preparado para isso. E aí, na hora que você vai abraçar o leão, aí a coisa fica mais complicada, entendeu? Educação, Bárcio, voltando ao seu ponto. É fundamental para essa questão de segurança. A gente tem um programa muito forte dentro da empresa, porque são 110 mil funcionários em âmbito global e todos têm que ter uma certificação para passar por treinamentos aí em relação à segurança, mas não só de conhecer os produtos, mas de comportamento, né? Como evitar... Porque isso você tem que... A nossa força comercial tem que vender isso, mas, ao mesmo tempo, a gente é vítima disso também. Por ter uma operação global, entendeu? E se você não tiver uma cultura dentro da empresa onde você consiga comunicar isso abertamente e que as pessoas falem abertamente, às vezes as pessoas sofrem algum tipo de fraude ou de violação, elas ficam com vergonha em falar, entendeu? E não pode. Você tem que abrir o jogo, você tem que criar fóruns, estimular esse tipo de discussão para começar a criar soluções, né? E uma cultura, né? Para mitigar isso daí. Eu vejo, Continho, essa questão da conscientização da sociedade sobre a questão da segurança, né? Por uso do digital. E a gente está muito passivo, né? A gente hoje não tem de maneira explícita sobre isso. Eu faço uma analogia com um programa de educação, quando a gente, por exemplo, está tendo um apagão de mão de obra de tecnologia no nosso país. Era uma coisa que vai se exponenciar cada vez mais, né? E a gente não tem um programa de um governo dizendo o seguinte, né? A gente precisa inserir programação na base, a gente precisa fazer sobre isso. Talvez a gente tenha que perceber que a tecnologia está avançando com uma velocidade muito mais rápida, né? E as nossas decisões têm que ser, talvez, na velocidade que elas estão acontecendo. Eu preciso informar a sociedade. Porque, certamente, uma falta de informação pode trazer grandes prejuízos, né? Principalmente a pessoa física, né? Grandes empresas tiveram prejuízo, mas a pessoa física, às vezes, é fatal. Um prejuízo que ela pode tomar, e eu conheço várias histórias, talvez você conheça várias histórias, de gente que caiu em ciladas, né? Por uma grande inocência, né? A pessoa usando a tecnologia como fator. Então, a questão do... Eu deixo aqui registrado que a transformação digital tem vários pilares, né? Mais do que falar de cultura, falar de negócio, falar de tecnologia, tem a questão da segurança. É uma coisa que as empresas têm que se conscientizar e deveria levar, né? Mais do que um disclaimer ali no botão de quando você clica ao teu produto, mas assim, cara, toma cuidado. Quase um filminho, né? Mostrando, quando você usar o meu produto, tome cuidado para não cair em uma cilada como essa. Claro. A partir de agora. Tiagão, deixa eu aproveitar aí. Eu queria mudar, trazer um assunto novo que eu estava dando uma pesquisada aqui. Pontinho, queria que você contasse aqui. Em 2016, a Averson adquiriu Yahoo. Queria entender esse motivo, né? Ou seja, existia os nossos grandes navegadores, né? Qual foi exatamente o grande motivador, né? Se você pode nos contar sobre o tempo. Sim, sim. Obrigado. Começou com, na verdade, com a América Online. O pessoal aqui, mais antigo, que está participando vai lembrar da América Online, quando a gente comprava nas bancas de jornais aqueles CDs, né? Para você baixar lá. Sim. Aquela velocidade maravilhosa. Enfim, o tempo passa, né? Mas a América Online, ela, com o tempo, ela acabou virando uma grande agência, né? Da Microsoft, né? Então, mais de 80% da receita global vinha através de ações com a Microsoft. Em 2016, a gente fez a aquisição. Então, a gente pegou todos os assets da América Online e junto com eles veio também o The Roof Post, né? Que era da Arianna Houghton. E outros ativos também. Logo na sequência, veio o Yahoo, que nem você falou. Foi praticamente um ano depois. E qual que era a estratégia por trás disso? Porque se você pega hoje só o mercado americano, nós temos mais de 200 milhões de assinantes móveis lá. Esses assinantes, eles geram um volume de informação enorme, né? O famoso big data para a gente. Pensou-se assim, a gente pega muitas dessas informações e tem muita gente querendo, às vezes, comprar essas informações, né? Ou ter acesso naquilo que você pode compartilhar, dentro do que ele está falando aí, e de privacidade também. Agora, por que não pegar essas informações e começar a desenvolver novos modelos de negócios? Monetizar isso, entendeu? De alguma outra forma. Então, esse foi o primeiro fator, o primeiro driver, ou seja, pegar tudo isso que a gente tem e a gente ter uma própria plataforma, né? Para a gente monetizar isso daí, né? E o segundo, atender a parte de branding, parte de mídia programática, que era um mercado muito crescente nos Estados Unidos. E através dos nossos próprios clientes lá, a gente já tinha uma demanda, né? Nesse sentido, e a gente sentiu que por aí a gente já conseguiria justificar o investimento só com a nossa própria base, né? Sem falar dos novos clientes que a gente conseguiu pegar no meio do caminho. Então, isso acabou virando um grande negócio, tanto que é que até parcerias agora com o Disney Plus, por exemplo, e outras plataformas aí estão acontecendo. Muito bom. O Barsi teve novamente um problema de conexão aqui, Paulo. Mas eu queria aproveitar, a gente está aqui na reta final da nossa live aqui no LinkedIn e no YouTube. E antes da gente entrar nessa parte final e a gente migrar lá para um bate-papo com o pessoal do Clubhouse, mais participativo, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre você, né? Quem é o Paulo? Ele tem o currículo na abertura aqui, foi... É um currículo, né? Um pergaminho aqui, da informação no currículo. Mas um pouquinho assim, eu queria que você desse dicas, profissionais que querem entrar no mercado de tecnologia agora, o que eles podem se beneficiar aí, ter um fast track com os seus ensinamentos. Obrigado, aí. Obrigado pela oportunidade. Se a gente tiver só um tempinho ainda antes de terminar, eu queria depois falar da força de trabalho, o impacto na força de trabalho com toda essa transformação digital, que eu acho que é importante o pessoal estar ciente. Bom, mas... Tenho 52 anos, o pessoal fala que eu tomo muito vinho, né, Tiago? Eu parei que não tem menos por conta disso. Fala que vinho ajuda a combater convite também. Enfim, então, continuo tomando meus vinhos. Sou um amante do vinho. Participo de algumas confrarias, sei com vários amigos que entraram aqui, o Orlando, o Carlos Aldão, o Marcelo Mulerato, enfim. Eu estou no segmento de tecnologia vai fazer 30 anos agora. Eu comecei como administrador de empresas no segmento financeiro. Entrei na Saudosa Itautec para trabalhar com automação bancária, automação comercial, onde era reserva de mercado ainda. e acabei me apaixonando por isso. Por que eu me apaixonei por tecnologia? Porque desde aquela época eu já sentia, pô, esse é um segmento que a gente não tem paz de espírito, né? Um segmento que está sempre se reinventando. E eu sempre gostei disso, né? Eu acho que é muito legal quando você consegue estar nesse mundo e você consegue, de certa maneira, enxergar o que está por vir, entendeu? Já antecipar algumas coisas aí e vivenciar isso, tá? Então, nesse sentido, né? Eu acho que quem curte deve pensar muito nisso, né? Não é uma área que vai te dar muita zona de conforto, definitivamente, né? Você vê dança de cadeiras aí, principalmente nos altos cargos, né? Eu vou, sinceramente, abrir o coração para vocês, eu sou uma exceção, porque a nossa operação na América Latina ela não é uma operação tão grande como é lá fora e a gente aqui tem um fator também, assim, de integridade e confiança, né? E respeito, né? Que a empresa, ela apresa muito dentro do código de ética e de conduta. Então, quando você é um profissional que você tem uma história de integridade e de respeito ao próximo, eu acho que isso faz com que as portas se abram e que você até consiga se manter em posições, que nem eu estou conseguindo me manter aqui, porque, se eu for perguntar hoje para o americano qual que é a primeira, o meu caso específico, né? Qual que é a primeira preocupação deles é que a gente não se envolve em nada de corrupção na América Latina, porque só chega a notícia ruim para lá, entendeu? Daqui, então, faça o seu personal branding, né? De várias maneiras, né? Seja nas redes sociais, seja como profissional, mas seja autêntico, né? Será que eu posso passar algo para vocês aqui, naquilo que você se propõe a fazer? Basicamente isso. Fora, isso é a música, né, Tiagão? Você sabe, eu gosto pouco de música, né? Estou aqui me coçando nessa pandemia aí para tentar voltar a fazer alguma coisa aí, quem sabe em breve a gente não agitar algo online. E, olha, para quem quiser, vai no YouTube e pesquisa um vídeo da banda The Corporates, né? Os corporativos em português, The Corporates em inglês, para vocês verem que legal é o trabalho deles ali. Eles fizeram um show beneficente no meio da pandemia, foi muito legal. Inclusive vocês da banda The Corporates estão me devendo, lembra que eu propus aqui, galera, de fazer um show ao vivo no LinkedIn da The Corporates, né? E a gente não sabia como fazer, cada um vai tocar um instrumento de uma parte de uma transmissão diferente, mas tudo bem, a gente vai dar um jeito de trazer. Pega o 5G aí, resolve. Vamos para o 21, então. O 22. Muito bom. Paulo, a gente caminha aí para os 5 minutos finais da transmissão aqui por vídeo, né? Se a gente bater um papo lá no Clubhouse com o pessoal. Se me permite, antes das suas considerações finais, aí a mensagem final, queria aproveitar para divulgar a live de amanhã que a gente vai ter aqui, que vai ser bem bacana. Então, 11h30 da manhã, eu recebo o Rui Shiozawa, que é o CEO da Great Place to Work, o querido Rui, a gente vai falar de gestão e trabalho no pós-vacina. Veja bem, não é pós-pandemia, é pós-vacina. O que vai mudar agora com o início das vacinações nos ambientes de trabalho? Muito legal na visão das maiores consultorias aí desse mercado. No dia 15, aí, perdão, amanhã ainda a gente tem uma live especial que é o SOS Amazônia. É uma live que vai ter a participação, né? Ela vai ser oferecida pela VIP Batistini, do querido Ricardo Batistini, onde a gente vai receber o secretário do Ministério da Saúde, Elcio Franco, e vários outros executivos aqui para estarem falando com a gente dessa campanha SOS Amazônia, tá? Então, é muito importante porque vai ser, além de uma live, vai ter oportunidade também das pessoas conhecerem mais as necessidades do Estado, tanto relacionadas à pandemia quanto relacionadas a outro tema. E quem quiser ajudar, vai ter uma campanha de doação aberta ali, vai ser bem bacana. Obrigado aí, Ricardo Batistini, por participar. E dia 15 de fevereiro, às 8 da noite, a Tati Bota recebe lá no Intox, então, o Daniel Lança, que é sócio da SG Compliance, para falar da ruína de empresas desonestas, ou seja, na linha do que a gente estava falando até aqui, como que as empresas que não praticam boas práticas comerciais estão perdendo espaço nesse mercado. E aqui no Clubhouse, depois eu divulgo, tem um monte de evento daqui até semana que vem, mas eu não vou gastar tanto tempo divulgando, depois eu passo no finalzinho aqui. Tendo dito isso, eu queria te pedir, então, considerações finais para a nossa audiência do LinkedIn, YouTube, Paulo? Vamos lá. Eu queria só deixar um recado rápido aqui. Muita gente fica preocupada com a questão do trabalho, né? O que toda essa tecnologia vai causar no mercado de trabalho? Isso daí é assunto para mais uma live, tá, Tiago? Mas vamos resumir em dois minutos aqui. E realmente é preocupante. Não sei se... Eu vi uma palestra do Yuval Harari lá, um filósofo lá, um historiador, e ele trata isso como a useless workforce, ou seja, pessoas que não têm uma qualificação hoje, fazem trabalhos repetitivos ou trabalhos que não exigem muito, o que a gente chama de critical thinking, né, ou criatividade. Esse tipo de pessoa precisa realmente buscar melhores qualificações aí, olhando mais para frente, tá? Se a gente for voltar no tempo aí, a gente evoluiu em 10 anos, o que levou 300 anos para a gente evoluir. Você imagina nos próximos cinco, tá? Então, invistam em qualificação pessoal, tá? Busquem algo diferente para fazer, porque acabou aquela coisa que você se forma numa universidade ou num MBA, você só vai fazer aquilo. Não, você vai também ter que pivotar que nem as startups fazem aí, né, e ir se adaptando, né, conforme o jogo aí. Então, busque questões como inteligência emocional, a máquina não vai substituir. Questões como capacidade de liderança, capacidade de tomada de decisão, pouquíssimos, né, vão ser substituídos por máquinas. Capacidade de ler, interpretar, dados para fazer com que isso vire algum modelo de negócio também, ou seja, são todas áreas que começam a abrir novas opções aí para o futuro. Então, pensa nisso, né, essa mensagem que eu deixo para todos aqui. Obrigado, Thiago, Barsi. Muito bom, Barsi, comentários finais aí também para a nossa audiência, gostou do bate-papo? Paulo, deu uma aula aqui para a gente hoje. Que é isso, estou aprendendo aqui, hein? Sem dúvida, primeiro assim, o Pontinho é um cara assim, conheço ele há pouco tempo, mas assim, a admiração foi de primeira, porque uma coisa que ele tem é uma questão dessa humildade, de dizer que o pessoal lá de fora viu a questão da integridade, mas ele é de uma pessoa que tem uma competência e que está trazendo para a gente aqui ímpar, né? Então, dizer que é só a questão da integridade da pessoa, sem dúvida nenhuma, olhando para você, sabe que é íntegro, mas a sua competência sem dúvida é muito grande, meu amigo. Então, assim, obrigado por essa aula, trouxe aí para a gente uma visão diferente sobre esse mercado, né? que muitas oportunidades, transformações, traduziu grandes curiosidades para a gente, né? Obrigado e vamos continuar aí aprendendo, né? Acho que estamos, como eu sempre digo aqui, o meu pessoal da assessoria fala, né? Somos estagiários do século XXI, né? Então, estou aprendendo todo dia e não sei nada, né? Estou anotando as coisas aqui. Obrigado, Bárcio. Divinação recíproca. Obrigado, irmão. Muito bom, muito bom. Bom, gente, eu vou, então, encerrar a transmissão ao vivo no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, já passar um videozinho aqui no final de créditos. Quem gostou da live transmitida da maneira antiga, né? Que é vídeo e áudio, pode dar o seu joinha, pode mandar o seu comentário que a gente vai passar aqui para o Paulo ver. E aí, eu vou pedir para o Paulo ficar com a gente no Clubhouse mais um pouquinho, Paulo, e com o Bárcio, para a gente subir alguma das pessoas aí para entrar e vir contigo. A sala está bombando no Clubhouse aqui. Vamos lá. Queria ouvir um pouquinho mais de você. Então, para o pessoal que está no LinkedIn, esse foi o WinTalks Digital de hoje, com o Paulo Pontim, Managing Partner na Verizon, onde a gente falou de transformação digital e impactos na sociedade. Obrigado pela sua participação. Fique ligado já na próxima live, que é amanhã, 11h30, como eu digo aqui, com o Rui, da Great Place to Work. Ale, obrigado pela participação também. Obrigado. Valeu. E aí, e aí, a próxima. e aí, e aí, e aí,